Oi, gente! Bom, hoje eu trouxe o livro da Clarice. Ainda falta e meia, tem alguém que me pede pra eu terminar. Então, aqui está a parte final. Nesse livro, se você não assistiu a primeira, eu vou deixar o link no comentário fixado da primeira parte. Bom, eu avisei que a Amy tem umas coisas que são meio pesadinhas, mas ela fala com um tom, assim, meio que amenizando, sabe? De um tom meio alegre, até porque é um livro pra criança, então ela fala de um jeito que deixa a situação um pouco mais de boa. Então, eu vou ler, vou terminar aqui, é isso aí. Vamos lá. Então, aqui. Bem, agora descansem um pouco, porque eu vou contar uma história tão terrível que até parece filme de mocinho e bandidos. É uma história de amor e ódio misturados num só coração. Então, já descansaram? Bem, então prestem bastante atenção, porque essa história de cachorro é terrível mesmo. Não pensem que estão inventando as minhas histórias. Dou a minha palavra de honra que minhas histórias não são de mentira. Aconteceram mesmo. Bem, preparem-se que eu vou começar. Um amigo meu, chamado Roberto, tinha um cachorro que se chamava Bruno Barberini de Monteverdi. É um nome com preto pra um cão, mas era assim que ele se chamava. Quando a gente queria falar com ele, ele só chamava Bruno, porque senão o seu nome ficava enorme. Bruno tinha um amigo cachorro também, que vigiava a casa de um vizinho. Esse amigo cachorro de Bruno, chamava-se Max. Eles eram tão amigos que um chamava o outro, convidando pra almoçar e botavam os fuzinhos no mesmo prato de comida. É claro que Bruno nem Max falavam, só latiam. E os convites pra um almoçar na casa do outro eram transmitidos assim, latindo um pouquinho, abanando o rabo, ficando parado um diante do outro e de repente andando. Então, o cachorro entendia que era pra seguir o outro e almoçarem juntos. Esqueci de dizer que Bruno Barberini de Monteverdi tinha paixão pelo dono, Roberto, e era muito fiel. Bruno não deixava ninguém se aproximar demais do dono, pensando que iam atacá-lo. Todas as noites esperava acordado que o dono voltasse e só ia dormir quando esse chegava. Isso eu estou contando pra vocês entenderem a tragédia que aconteceu. Um dia, Max estava almoçando na casa de Bruno, quando o dono entrou na cozinha. Não se sabe por que Max resolveu fazer festinhas no dono de Bruno. E para fazer a festinha, aproximou-se do dono e se encostou na sua perna. Bruno ficou espantado por um segundo. Pensou que Max ia atacar Roberto e correu em defesa do dono. Pra defender o dono, atirou-se em cima de Max, que não tinha culpa nenhuma. Mas Max, vendo-se ferozmente atacado, reagiu. E o resultado foi uma luta sangrenta. Max tinha mais força que Bruno. Bruno estava sendo estressalhado. Finalmente, Roberto conseguiu resseparar os dois. Bruno estava gravemente ferido e já estava quase morrendo. Seu coração quase não batia mais. Roberto levou Bruno depressa para o hospital de bichos. Lá, deram uma injeção para reanimar seu coração, que estava quase parando. Cuidaram dos ferimentos do corpo e da cabeça. E Bruno ficou muitos dias no hospital. Até que ficou bom. E pode voltar para casa. Agora pergunto a vocês. O que é que Bruno fez? Bruno era tão corajoso que, curado dos ferimentos, foi atacar Max. Este, então, a maior sua que você possa imaginar. E dessa vez, os ferimentos foram tão graves que até as orelhas de Bruno ficaram inteiramente rasgadas. Roberto levou de novo para o hospital, onde, dessa vez, Bruno ficou dois meses. Quando ficou curado, voltou para casa. E agora me respondam. O que é que vocês acham que Bruno fez? Acertaram. Bruno foi vingar-se e atacar Max. Mas, dessa vez, ele estava com tanta, mas tanta raiva que sua força aumentou e ficou diabólica. Enfim, mandou Max. É, mas no monstro dos cachorros é diferente. Não há polícia para eles irem se queixar. Então, os cachorros, mesmo que se resolvem entre si as brigas, fazem o papel de juiz e de polícia. E, muitas vezes, agem como bandidos armados. Os cachorros não se perdoam. O que aconteceu foi que os cachorros da vizinhança ficaram contra Bruno e não perdoaram a morte horrível de Max. Então, para vingarem-se, começaram a acercar Bruno. Bruno já tinha até medo de sair da pra rua. Quando saía, ficava muito desconfiado, olhando de um lado para o outro. Afinal, vendo que não acontecia nada de ruim, começou tranquilamente a sair de novo. E foi esse o grande erro de Bruno. Uma tarde, ele estava passeando, todo sozinho, e até lamentando a morte de Max, que era seu único amigo. Ele estava com muita saudade. Amigo bom, não se encontra todos os dias. Os cachorros têm uma alma bem grande. Eles até entendem a gente. O mundo dos cães é cheio de amor para dar. E eles dão de graça. Bruno estava triste demais, sentindo falta daquele que ele matara por amor a Roberto. Nessa tarde tão triste, quando não havia prazer em, ao menos, gerar as coisas, apareceu, de repente, na esquina, um cachorro. E, de repente, na outra esquina, mais um cachorro. E depois, saíram das casas da vizinhança, três cachorros. Bruno percebeu que estava cercado por vários cachorros enormes e fortes. Bruno sabia que a lei dos cachorros é a vingança. Ele quis fugir, mas não podia quebrar o círculo. Os cachorros formavam uma espécie de círculo em torno de Bruno. E o círculo ia ficando cada vez mais apertado, até que os cachorros conseguiram engolar Bruno junto de uma árvore. Os cachorros, então, de repente, atacaram de uma só vez Bruno, fazendo ele mesmo a justiça. Porque, como eu disse, no mundo dos cães, eles próprios se encarregam de ser juiz e polícia. Eram cinco cachorros contra Bruno. Bruno ainda tentou se defender, mas não tinha força contra eles. E aconteceu o que era de se esperar. O pior, os cinco cachorros castigaram Bruno até ele morrer. E assim é que Bruno Barberini, de Molde Verde, morreu para todos sempre. Vocês ficaram com saudade de Bruno? Eu também. A história da vida e da morte de Bruno Barberini, de Molde Verde, é uma história de grande amor. Bruno amava tanto Roberto, que não permitia nenhum outro cachorro fazer carinho no dono ou atacá-lo. Também era grande o amor fraterno que ligava Bruno a Max. Mas o primeiro amor era para o Roberto. Vocês ficaram tristes com essa história. Vou fazer um pedido para vocês. Todas as vezes que vocês se sentirem solitários, isto é, sozinhos, procurem uma pessoa para conversar. Escolham uma pessoa grande que seja muito boa para crianças e que entenda que as vezes um menino ou uma menina estão sofrendo. As vezes, de pura saudade, como os periquitos australianos. Conheço uma moça que toca piano muito bem nos teatros. Essa moça ganhou de presente no dia de seu aniversário um periquito australiano. Só ganhou a fêmea. O pior é que as pessoas que dão um periquito australiano tem que comprar dois. Um macho e uma fêmea. Que por causa da raça deles, são tão amorosas que passam o dia se beijando e não podem ser separados. A periquita até adorreceu de tanta saudade do macho dela. Bom, depois de contar uma história um pouco triste sobre a saudade da periquita, quero ficar alegre e alegrar vocês com outra história. Falarei sobre uma coisa muito boa. Sobre uma ilha. Vocês gostariam de ter uma ilha só para vocês? Só para cada um de vocês e para seus amigos? Eu gostaria muito e não tenho. Mas uma amiga minha comprou uma ilha só para ela e os amigos descansarem. Vocês sabem bem o que é uma ilha. É um pedaço de terra cercado de água por todos os lados. Eu queria é que vocês fossem fazer uma visita comigo à ilha de minha amiga. Vocês poderiam tomar banho de mar, casar bichos e de noite iam dormir numa rede. Vocês não iam ter medo, porque eu ia dormir no mesmo quarto, protegendo cada menino e cada menina. No mar dessa ilha tem de tudo. Todas as espécies de peixes. Até cavalo marinho tem. Ver um cavalo marinho nadar é lindo. Parece até com homens e mulheres dançando devagar. Essa ilha é um pouco encantada, porque pelo ar sempre novo, pelo capim chamado sapê, que parece cantar ao vento, pela cidade das borboletas. Minha amiga e um grupo de amigos dela estavam explorando a ilha e no meio de um bambuau encontraram a cidade das borboletas. Nessa clareira, elas vivem, voam alto, voam baixo, voam ao redor de nós. Pequenas, grandes, azuis, amarelas e de todas as cores. Parecia um bailado de borboletas. Naquele silêncio que só uma ilha tem. O silêncio da ilha é um silêncio diferente. É atravessado pelos tons característicos dos habitantes animais e vegetais. Plantas, se a gente percar com jeito, as folhas delas parecem cantar. E falam com a gente. O quê? Depende de a gente estar triste ou alegre. Com fome de beleza e de conversa. Minha amiga comprou uma ilha, comprou a ilha para lá morarem durante um tempo. As crianças, um pouco tristes, que ainda não tinham conversado com plantas e animais. Um cavalo marinho recebeu a minha amiga no banho de mar. No fundo do mar, lá é azul e de todas as outras cores também, por causa dos orígios coloridos e das estrelas do mar e pelas algas que se movem, tanto esse colorido como do lente. Vocês pensam que eu estou inventando? Mas se eu jurar por Deus que tudo o que eu contei nesse livro é verdade, vocês acreditam? Pois juro por Deus que tudo o que contei é a pura verdade e aconteceu mesmo. Eu tenho respeito por meninos e meninas e por isso não engano nenhum delas. Bem, obrigada por terem acreditado em mim. Não gosto de passar por mentirosa. Além dos cardumes de peixes pequenos e grandes, no mar da ilha também tem cardumes de botos ou delfins. Parecem com uma baleia pequena. Os bichos da terra são os pássaros de todas as cores e tamanhos. Também tem na ilha muita cobra e muito lagarto. A casa da ilha fica de portas e janelas fechadas contra mosquitos, lagartos e cobras. Tem também manadas chiantas. A ilha é tão grande que a dona dela ainda não conheceu tudo. E tem uma parte selvagem que nunca foi explorada. A parte encantada são os brinquedos no mar de noite. Desde a pesca com luz de lanterna até o mergulho todo iluminado pela fosforescência das plantas no bar. Peçam a gente grande pra explicar a vocês o que é fosforescência. As frutas são jaca, caju, cajá, graviola, bananas. E dos coqueiros altíssimos caem cocos à peça. Até em cima da gente se não toma cuidado. Tem também goiabas das brancas e vermelhas e pitangas escarlates. A água pra beber foi canalizada com os bambus enormes da ilha. É uma ilha tão encantada que eu teria medo de ficar sozinha de noite na minha rede. Nessa ilha tem todas as espécies de árvores, plantas, frutas e flores. Morar numa ilha pra sempre é triste porque a gente não quer se separar da família e dos amigos. Mas não precisamos morar lá, basta passar sábado e domingo. Bem, vamos deixar ele em paz e voltar pros bichos. Eu tenho uma amiga que tem um cachorro que late tanto e tão alto que já me deu vontade de latir de volta. Eu fico muito ofendida quando um bicho tem medo de mim, pois sou corajosa e protejo os animais. Quem de vocês tiver medo, eu cuido e consolo, porque sei que o medo que as crianças têm, porque sei o que é o medo que as crianças têm, porque já fui criança. Até hoje ainda tenho medo de certas coisas. Outra amiga tinha uma cadela chamada Bolinha. Ela era muito normal, mas normal que muita gente humana e que muitos cachorros. Era uma mãe perfeita. Cuidava sozinha dos filhotes e lambia eles em lugar de dar banho. Quando minha amiga chegava perto, empurrava os filhotes com o vizinho pra apresentá-los. Bolinha ensinava os filhos a correr e a brincar. Era muito sensível e um pouco nervosa. Percebia longe a chegada de pessoas. Quando as pessoas estavam zangadas ou ela fazia alguma coisa errada. Encostava-se contra a parede e ficava de lá olhando muito sem jeito. De cavalo, não tenho nenhuma história pra contar. E é uma pena, porque cavalo é um animal de grande beleza. Bem, agora chegou a hora de falar sobre o meu creme. Matei dois peixinhos. Juro que não foi de propósito. Juro que não foi muito culpa minha. Se fosse, eu dizia. Meu filho foi viajar por um mês e mandou me tomar conta de dois peixinhos vermelhos dentro do aquário. Mas era tempo demais pra deixarem os peixes comigo. Não é que eu não seja de confiança. Mas é que eu sou muito ocupada. Porque também escrevo histórias pra gente grande. E assim, como a mãe ou a empregada, esquecem uma panela no fogo. E quando vão ver, já se queimou toda a comida. Eu estava também ocupada escrevendo história. E simplesmente fiz uma coisa parecida com deixar a comida queimar no fogo. Esqueci três dias de dar comida aos peixes. Logo, aqueles que eram tão comilões, coitados. Além de ter comida, eu devia sempre trocar a água do aquário pra eles nadarem em água limpa. E a comida não era qualquer uma. Era comprada em lojas especiais. A comida parecia um pauzinho horrível. Mas devia ser gostoso pra peixe, porque eles comiam tudo. Devem ter passado fome, igual a gente. Mas nós falamos e reclamamos. O cachorro late, o gato mia. Todos os animais falam por sons. Mas o peixe é tão mudo como uma árvore. E não tinha voz pra reclamar e me chamar. E quando fui ver, estavam parados. Magros, vermelhinhos. Infelizmente, já estavam mortos de fome. Vocês ficaram muito zangados comigo, porque eu fiz isso. Então me deem perdão. Eu também fiquei muito zangada com a minha distração. Mas era tarde demais pra eu me lamentar. Eu peço muito que vocês me desculpem. Da agora em diante, nunca mais ficarei distraída. Vocês me perdoam. Eu peço muito zangada com a minha distância. Então foi o vídeo. E é esse o livro. Espero que vocês tenham gostado. Avisei vocês que não é um livro super alegre. Mas ela conta de um jeito que eu acho que deixa mais tranquilo. Uma ótima noite de sono pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, 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 beijos. Tchau, 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 tchau.